Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-todos.com Como vão vocês? Tudo bem com vocês? Voltamos gravando aí um novo vídeo Esse vídeo de hoje, mais uma vez, eu não tinha ideia de que poderia gravá-lo Por quê? O vídeo de hoje é mais um vídeo da série Recebidos do Mês Pra quem tá chegando agora, pra quem não conhece, o que é isso? Pacote que a gente recebe aí de algum lugar do planeta Terra E nós vamos abrir aqui na frente de vocês E hoje não é apenas um pacote, na verdade são dois Um já tava aqui, que eu fiquei muito chateado disso que eu recebi Era um serviço aí que eu ia ajudar, no caso, até o meu pai Com uma coisa, mas na verdade não dá pra ajudar Porque o produto que eu recebi, ó, não condiz com as especificações técnicas Que estava lá no site chinês Triste isso, né? Bom, então hoje nós vamos abrir dois pacotes na frente de vocês Tá fechado ainda, lacrado Chegou hoje esse E sabe por que hoje, pessoal? Faz mais de 70 dias úteis pra receber isso Ah, Rodrigo, nem lembrava que existia E o outro também tá aqui, tá? A diretora vai vir pra bancada e a gente vai mostrar isso E no final do vídeo, pra quem ficar até lá Ou eu faço agora? Na verdade eu quero fazer aqui agora Que é o seguinte O último vídeo que a gente colocou no canal Foi muito chamado do desabafo Se chama O vídeo diferente Falando da vida real Eu não vou colocar em card aqui em cima ou aqui embaixo Porque eu não sei fazer isso Mas é o último vídeo antes desse que a gente tá gravando agora Bom, é um vídeo que a gente falou A realidade, como a vida é a não Ensinei eletrônica Então eu quero agradecer agora Nominalmente Eu e a diretora agradecemos Eu, principalmente eu Que tô aqui na frente de vocês Quero agradecer Fiz uma lista aqui, ó Porque Eu não ia lembrar Sei que muitas outras pessoas Apoiaram Porque nesse vídeo Eu escondi de propósito ali Os que gostaram Os que gostaram Os que não gostaram Eu que escondi de propósito Pra não criar polêmica E Coloquei aqui o nome das pessoas Que comentaram Apoiando Ou dando algum tipo de força Alguns mandando um e-mail Falando que Quando puder Vai ajudar e tudo mais A intenção do vídeo Não foi pedir ajuda Agora Mas pra quem puder ajudar É muito bem-vindo O canal Pra se manter Vocês sabem, né? Então, primeiramente Nosso amigo Zenilton Um cara muito gente fina Tá? Que acompanha a gente a longa data Tá? Trabalha com informática Trabalha com eletrônico Um cara super profissional Super dedicado Então, Zenilton Muito obrigado Pelo teu apoio De sempre E principalmente Nesse último aí O vídeo falando A realidade da vida Quero agradecer O amigo Daniel Tá? O apelido dele O nome O nickname dele é Dan0X00 Ok? Muito obrigado Dan Você também Quero agradecer O amigo Matheus Sou fã desse cara Matheus Lá do canal Micro Hobby Recomendo fortemente O Daniel também tem canal O Zenilton tem canal Zenilton Soluções O Daniel é o Dan0X00 Ok? Tá aqui na direita Do nosso canal do Youtube Onde eu boto ali Os que eu mais assisto O Daniel tá lá O Zenilton tá lá O Micro Hobby tá lá também Um abraço aí também Ao último que chegou na lista Mas o Alex Servino Esse rapaz Em outros vídeos Pediu um auxílio Pediu um auxílio Lá no regulador de tensão LM317 E moral da história Ele tá agradecendo Por quê? Eu não mastiguei pra ele Mas eu dei o caminho das pedras E parece que ele resolveu O problema que ele tinha lá Eletronicamente falando Fico feliz por isso Um claro Um abraço especial Amigo Reinaldo Lá da SegSystem Segurança Lá de São Paulo O cara Amigo Muito bacana Um cara que tá sempre Disposto a ajudar Nos dá presente Já mandou sucata Quando é sucata Nem é sucata Reinaldo só dá presentaço Obrigado Reinaldo E a patroa aí Tá bom? Ao amigo O Xara Rodrigo Monguilhotini Perdão Monguilhote Rodrigão Valeu pela força Genival Cavalcante Muito obrigado Oficina O Nildo Soares Ele também tem canal no Youtube Oficina Sem Sair de Casa Também recomendo fortemente São pessoas que Não vivem com alto luxo Assim como nós Mas conseguem fazer um trabalho Fenomenal Um trabalho excelente Rebobinar transformador Criar fonte através de Criar máquina de soldo Através de trafo De no break O cara é fera Recomendo Amigão Pedro Irônico Que o nome dele é Pedro Irônico Ele é um cara Super gente fina Lá do Nordeste João Pessoa Paraíba Tem um canal no Youtube também Agrada a muitos Desagrada a outros Mas é assim né Como eu falei no vídeo anterior Não tem como agradar todo mundo Pedrão Obrigado pela força sempre Tentando um cover Obrigado Não colocou o nome O nome do Nick Que nem desse Tentando um cover Acho que ele já conseguiu O cover né Mas conseguiu aí Um abraço do Rodrigo E o Carlos de Souza Sampaio Que aproveitou o vídeo Prestigiu o canal Prestigiu o vídeo Ainda pediu um orçamento De um serviço aí Que ficou de me mandar e-mail Mandou e-mail Enfim Estamos conversando Então Muito obrigado Carlos Muito obrigado a todos Agora vamos para a bancada E vamos abrir esse pacote Pessoal Bancada Está aqui Primeiraço Ah Rodrigo Porque não abre o fechado Não Porque esse aqui é o pior Então vou abrir Esse aqui Vocês estão vendo já o que é Um teclado numérico Tá Porque o meu computador Não tinha Nem tem O teclado numérico Os números são em cima então Mas isso aqui Ia ajudar meu pai Ele estava precisando De um teclado dele lá Isso aqui USB Legal Vejam vocês As especificações Dá para ler diretora Eu não sei se dá para ler Não vai ter zoom Né Cadê Tenta dar o zoom aí Tá aí Pessoal E aqui diz O seguinte Que o teclado É mecânico Tem por aqui ó Flow Key Mechanical Keyboard Ou seja Tá sem foco diretora Aí Então pessoal O que acontece Eu comprei esse teclado Pensando que ele era mecânico Tipo aqueles teclados Antigamente Que estão vendendo agora Teclado gamer Que faz E que tem fio atrás E que não é uma membrana escrota Mas pra vocês verem É esse teclado aqui Ele disse que é Mecânico Legal Então Peguei o teclado Vou ter que mostrar Diretora Tira o zoom aí Aqui então Vai ser tipo aquele amigo Que tem no YouTube Vem um manualzinho de bode Isso tá aqui ó Que lindo Tá aí E o que acontece Pessoal Vou mostrar pra vocês É Tecladinho Falando que é mecânico Olha que bonitinho Olha Olha Legal o barulhinho Rodrigo É Ele é mecânico Olha Parece que é mecânico Né Olha a tecla E é mecânico Diretora Não tem nada de mecânico Nessa parada Pessoal Dá pra ver lá dentro Acho que não né Tem que ser com o zoom Da máquina Diretora Não adianta chegar perto Beleza ó Pessoal Então o que acontece Eu comprei isso aqui Pensando que era mecânico Tá Mas Pra sacanear a gente Que eu agora não planejei isso Mas vou ter que fazer Diretora Vai ficar pé da vida Mas pessoal Vejam É toda adaptada Tu pensa que aqui leva bateria Mas não leva nada Isso é só a carcaça Já feita assim Bom Vejam Vamos lá Vou abrir Vou Fazer igual aquele É o Paquex Canal do Paquex Tá aí no Youtube É o Unboxy Radical Ele é radical E aqui é o Unboxy Normal Tá Então vamos lá Um parafuso Um parafuseto O outro Aí cadê Aí tu vai tentar tirar Não dá Tem que descobrir que O pé dele aqui Tem que sair Entende pessoal Assim Tem que tirar na marra Aí marca o cuidado Porque eu não vou destruir Eu fiquei puto Mas não posso arrancar tudo Cadê Tá aí Ó o outro parafuso aqui Né Então vamos lá Tirar o parafuso Que tava escondido Cadê E fora que é tão boa A China Nesse ponto Que esse parafuso aqui Vocês não vão conseguir Mas é diferente Dos outros Pessoal Porque lá na fábrica Eles não tinham Parafuso suficiente Então Deu pau Aí usaram o outro Vamos tirar o outro pé Ó Tirei Já tá aqui Um parafuso diferente Pronto Olha aí Tchananã Olha aí pessoal O que que tem de mecânico Nessa parada Uma membrana Pessoal Teclado membrana Tá Não tem nem placa De circuito impressa Ah Rodrigo E essa plaquinha aí Olha aí a plaquinha pessoal Aqui só entra o VData O mais ou menos E um ledzinho aqui Olha aí o caboflete Olha que coisa mais vagabunda Olha aí Ó Olha isso aqui Ó Triller de carvão Melhor Grafite Pessoal É isso Não recomendo Não comprem Cuidado com que comprem Agora tem que ter cuidado Com que lê também Falar que é mecânico Lorota Daqui não tem nada de mecânico Tá Não presta Essa é a verdade Então Compramos Não É Foi baratinho também Nem comparo aos preços do Brasil Mas também Vai ficar pé da vida Se falasse que essa parada é mecânica E cobrasse os preços Daquilo que praticar no Brasil Né Porque é uma enganação Seria mentira Bom Então ó Tô prendendo novamente Não recomendo De jeito nenhum Não recomendo Diretora vai dar uma avançada no vídeo Quando tiver ela editando Pra vocês não ficarem vendo Apertar parafuso Tá Porque ó Quando a gente tá no meio do vídeo A merda Não entra nem no buraco Entendeu Porque ele gosta de ser do contra Mas é isso pessoal Não recomendo Diretora mostra pra eles aí Pra verem o modelo Ó Não compra Olha o que vem escrito aqui Pra Windows 7 Aqui embaixo Na caixa Ó Cuidado pessoal A não ser que não te importe Né Ó Windows 7 Windows 7 ainda pessoal Tira esse zoom diretor Ó Windows 7 Windows 8 Windows XP Todas as versões do Linux Max OS 9 Pura lorota Isso aqui é merda Não funciona em coisa nenhuma Não sei Só sei que de mecânico Ó Não tem nada Então Ó Ah que legal Ah esqueci do pezinho Né Pra ele ficar perfeito Tá aí Pezinho Pezinho Agora ele ficou bonitinho Mas de mecânico Ele não tem nada Então ó pessoal Só é bonitinho Barulhinho é legal Mas não recomendo Ok Não recomendo O que mais? Vamos lá pro que interessa o outro Esse aqui Que para dessa Tá Vamos abrir esse Esse aqui não abri ainda não Será que dá pra abrir assim? Não O negócio é duro O padelel Ó Olha aí pessoal Uma caixinha Bonitinha De prástico Beleza? Olha aí Uma caixinha É marcada mesmo Diretor tá aqui Mas toda marcada a caixinha É padrão China Mas tá beleza Vamos ver essa parada Como abre É assim? Como é que abre isso? Olha aí pessoal As chaves Que show hein Que que é isso Rodrigo? Que tu tá aprontando Olha aí Isso aqui tu nem referava Que ia receber mais Veja aí pessoal Diretor é isso Bota aí no Zoom que dê pra ver SSH SSH Com diâmetro Com diâmetro Menor Tá? E assim vai Até a piquititica aqui Então é legal Então é legal Vocês sabem o quanto Eu me amarro em chave Não achava que ia receber mais Essa parada Custou barato Estamos falando aí De R$20 E por isso Até achei que nem viria mais Mas veio E Resultado Vamos Eu vou mostrar pra vocês Isso aqui no computador A tela aqui Da onde até Eu adquiri E pra mostrar pra vocês De fato O que que isso aqui faz Tá? Mas na verdade Isso aqui remove Parafuso Que tá com a cabeça Estragada Sabe aqueles parafusos Que a gente já tenta Ih perdeu o Philips Perdeu a fenda Isso aqui promete Que vai resolver O nosso problema Pelos depoimentos Parece que vai resolver mesmo Eu vou botar aqui Diretora vai mostrar pra vocês Tá? Cadê? Deixa eu tirar Isso daqui daqui E vamos lá Olha aqui pessoal Tá vendo? Bota reto aqui Diretora Olha aí pessoal As chaves aqui ó As mesmas chaves Ah Rodrigo aqui vem 10 Não mentira Ele só tá botando um espelho A mesma chave ó Aí Ó E o que ela faz A promessa Tá bem aqui do lado Que diz Frustado com parafuso Que não sei o que Sem cabeça Extrator de parafuso Tá aí Multifunção ó Esse kit de extrator Essencial Pra todos que precisam Instalar qualquer tipo De parafuso Blá 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 Então Tá aí pessoal Inclui Extrator Zero Um Dois Deis Quatro Como eu falei E olha lá ó O parafuso sem cabeça Ok E olha aí embaixo Diz ele que remove tudo Tá? Tá aí Só tô mostrando pra vocês Pra vocês saberem De fato o que a ferramenta faz Beleza? Ó Como eu falei Precisa dar A parafusadeira Ou furadeira ali ó Use the drill beat To drill a hole Ou seja A gente usa a furadeira Nesse tipo de parafuso Aqui que tem É hexagonal Faz um furo na cabeça dele E arranca ele fora Entendeu? Caso perca Aqueles dentinho do lado Né? A saliência Step 2 Passo 2 ó E é isso E os comentários aqui Do pessoal falando ó Bom Acabou o sofrimento O Vinícius Excelente Então É brasileiro E falou Agora mostrando melhor Tem essa outra página aqui Que é da onde eu recomendo A gente é associado Lá com a Banggood Né? Tá aí ó É a Banggood Ok E vendendo aí Por um preço Ao precinho Especial Pra quem é associado Pessoal Vou deixar o link Aqui embaixo Beleza? Vocês que tiverem Intenção também De não ter mais Parafuso bichado aí Tá aqui Tá Ó O joguinho de chave Legal pra caramba E vamos ver se funciona Eu acredito que sim Tá Tá lá E também Olha quantas reviews Olha aí pessoal 10 reviews 23 reais Então aí Falei que era 20 reais Pra fazer isso Pra tu não ter problema Com dor de cabeça Pro parafuso Vale a pena Bom pessoal Fica aí Peço a quem Não é inscrito no canal Que se inscreva Tá Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo aí Com o teu pai Com a tua mãe Com o teu irmão Tá Não recomendo Esse teclado podre aqui Isso aqui eu recomendo E bom É Deixa teu like Se não gostou Fala o porquê Mas Pessoal medrosão Só dá deslike Não abre a boca Pra falar o porquê Porque eles estão Com o dedo quebrado Mas beleza Tudo fiquem com Deus E é isso Um abraço do Rodrigo E até a próxima Pessoal Rapidíssimo Voltei Porque Queria mostrar pra vocês As ferramentas Elas também funcionam Não tem furadeira Mas tem parafusadeira Se ela tiver torque Olha aqui Uma mini black and deck Olha aqui Cai como uma luva Ó Pronto Ó Então pessoal Funciona Quer dizer Encaixa Agora funcionar O pessoal disse que funciona Eu não acredito É isso Fiquem com Deus Até a próxima E tchau